E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanogi e você está no 3 Dungeon Masters e para quem está acostumado a ouvir o Vinícius e o KF, sim, também tem um Sanogi e por isso somos 3 Dungeon Masters. Então sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês e se você gostar desse vídeo e quiser ter mais contato comigo, eu estou sempre lá pelo Instagram, é o arroba 3 Dungeon Masters, pode mandar direct que a gente responde e vai ser muito bom bater um papo com vocês hoje. Acho que, de certa forma, todo mundo que frequenta esses mundos estereofônicos, todo mundo que está aí na internet deve ter ouvido falar que uma das emissoras de televisão aberta brasileiras, nessa última semana, fez uma matéria intitulada Séries de TVs perigosas para adolescentes. E que nessa matéria o repórter construiu o seu discurso em cima dos perigos do Death Note, aquele caderninho que é quase que um personagem da série Death Note, é série de animação japonesa, centrada num mistério, quase uma espécie de um thriller policial, onde um personagem tem acesso a um caderno, onde o nome que foi escrito naquele caderno, a pessoa, o dono daquele nome vai morrer. E que hoje muitas crianças estão usando esse Death Note para escrever o nome das pessoas que elas odeiam, que elas não gostam e que isso é horrível, que é uma influência negativa desse desenho animado e que os pais têm que ter cuidado para que as crianças não tenham acesso a tudo isso, tá? E eu parei para pensar. Poxa vida, em nenhum momento o redator, o diretor, o próprio repórter, os convidados, em nenhum momento as pessoas param para perceber ou para notar que apesar de ser desenho animado, aquilo é para adulto, tá? Assim, a classificação indicativa do desenho animado é 16 anos e a classificação indicativa do mangá é 18 anos. Então aquilo não é para a criança. Ah, mas o Death Note está na lojinha, tá? Mas quem é que paga? A criança trabalha? A criança trabalha para ela ganhar o dinheiro dela e comprar o que ela quer? Não! A criança não trabalha, a criança brinca. E a criança brinca com o quê? A criança brinca com o que a família deixa brincar. A criança brinca com aquilo que a família permite que a criança brinque. E é para isso que nós temos classificação indicativa nas coisas. Para orientar a família, o governo tem os seus mecanismos de regulação que servem como uma orientação para a família do que as crianças podem consumir ou não. Então, isso é uma responsabilidade do pai, da mãe, do cuidador, da avó, do tio, de quem está acompanhando a criança naquele momento em que a obra audiovisual está sendo vista. Então, assim, na minha opinião, a matéria ficou bastante descontextualizada. O governo federal tem mexido com algumas questões a respeito dessa classificação indicativa. Mas, como nós somos um canal de RPG, de cultura pop, eu acho que seria importante a gente se focar aqui, não na questão religiosa, já que a televisão é vinculada a uma igreja. Nosso objetivo aqui não é questionar a relação de governo. O nosso propósito aqui é trazer o histórico do que já aconteceu, por exemplo, com o RPG e nos precavermos diante dessas situações para que nós possamos estar mais próximos da nossa família. E, com isso, com essas reflexões que você vai ter acesso aqui nesse vídeo, você poder lidar de uma forma melhor com a sua família e com o RPG ou o seu joguinho de board game. Então, vamos lá. De tempos em tempos, a mídia dá porrada na cultura pop. De tempos em tempos, a mídia escolhe, de forma sensacionalista e irresponsável, algo da cultura pop para dizer que aquilo é ruim, para dizer que aquilo é mal, para demonizar aquilo e dizer que isso está transformando as crianças em monstros, que videogame é violentos, que jogos são violentos, que nem que a gente sabe que se fosse desse jeito o mundo já tinha se acabado mesmo, porque todo filme que você vai ver tem um romance, tem uma traição, ou tem um plot, ou é um filme de guerra. Então, assim, eu posso dizer que o cinema faz mal para o jovem, que o cinema faz mal para a criança. Não, cara, cinema é cinema. Aquilo vai mexer com a fantasia, aquilo vai mexer com a curiosidade, aquilo vai trazer algumas lições. Mas, para que essas lições sejam vistas, é preciso refletir a respeito delas, é preciso assistir o filme e depois conversar sobre ele. E a gente conversa com quem? A gente conversa com o pai e com a mãe. Então, assim, dessa forma, nós queremos chamar a atenção para a importância da família. Porque, sim, o seu pai e a sua mãe, por mais que eles não tenham muito tempo, eles ainda têm a obrigação, por constituírem família, de dar essa atenção para você, para os seus irmãos, de conversarem com vocês, debaterem sobre quais são os valores que essa família trata como sendo valores importantes. Ah, que valores são esses, Jonas? Que papo chato é esse? Cara, valores universais, respeito ao próximo, respeito ao ser humano, respeito à vida, tá? Não é só necessariamente aquela coisa do politicamente correto. A gente discute sobre isso também, mas a gente fala sobre valores mais basais, tá? E a família, ela não pode se distanciar dos seus membros. O pai e a mãe, eles, o cuidador, a avó, a pessoa que é a autoridade dentro da sua casa, ela deve estar próximo de você, ver o que você gosta, tá? Ver o que você consome e se preocupar se isso é saudável para você. Mas isso é uma responsabilidade dos pais. Não é uma emissora de TV que vai dizer para o seu pai se você pode ou não pode assistir um desenho animado, se você pode ou não pode ver um jogo, se você pode ou não pode jogar um RPG, tá? Essa decisão é da tua família. Mas para que a tua família conheça as coisas que você gosta, você precisa conversar com ela, precisa debater, precisa apresentar. Ah, Senoge, então eu vou chamar o meu pai para ver como que é o RPG que eu jogo na casa do Joãozinho? Sim, poxa, por que não? É uma coisa que foge um pouco da nossa realidade, do nosso dia a dia. Você vê um grupo de adolescentes em volta de um livro, com uns dadinhos estranhos, riscando em umas fichas, umas planilhas, e passar a tarde inteira, às vezes entrar pela noite, só ali, no mundo da imaginação. Porque o normal é que você esteja jogando bola, é que você esteja jogando videogame, fazendo gritaria, fazendo barulho. Não é esperado um grupo de cinco, seis jovens sentados em volta de uma mesa, ou no chão de uma garagem, com um livro na mão, sabe? Isso é, para a nossa sociedade, isso é incomum. Tanto que nos anos 90, muitos de nós que começamos a jogar, o pessoal da geração Xerox, enfrentou muito preconceito, porque os jogos que nós tínhamos acesso eram, por exemplo, Vampiro à Máscara, né? E Vampiro à Máscara é para maiores. Então, assim, quando você mostrava aquele livro para a sua mãe, para o seu pai, eles tinham aquele choque. Pô, o que é isso? Esse livro que tem essas imagens tão feias desses monstros, esses vampiros e esses termos todos, ah, isso é tudo demônio. E aí, por conta de muita gente que não apresentou o RPG para os seus pais, não convidou para ver, para assistir alguns momentos ali de uma mesa de jogo, para ver o mestre descrevendo uma situação e como essa situação se resolve, para que é que você joga os dados, por conta de ninguém ter chamado os pais para ver como é que o RPG acontece, que nós tivemos lá, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o RPG sendo associado a casos de crimes. Se você pesquisar um pouco aí na internet, você vai ver facilmente situações em que o RPG esteve associado a situações de crimes, de assassinatos, coisas que, obviamente, a gente já está cansado de saber que não tem nada a ver com o RPG. E eu estou tocando nesse assunto, principalmente citando jogos como Vampiro à Máscara, porque nós estamos no mês do Halloween e parece que, de certa forma, bateu o hype no pessoal e, de uma hora para a outra, todo mundo quer jogar algum jogo, ou de terror ou de horror pessoal. E a gente acaba se envolvendo muito na coisa da emoção de querer jogar e tal, Halloween, matar monstros e essa coisa toda, e a gente acaba não parando para pensar que a maior parte desses jogos, ele não é indicado a classificar... Aí eu volto para a classificação indicativa. Esses jogos, eles não têm classificação indicativa para menores de 16, por conter situações em que esses personagens vão estar envolvidos em tramas muito complexas, em tramas que envolvem assassinato, que envolvem uso e abuso de substâncias psicoativas, que envolvem a existência de criaturas malignas, maléficas, que não vão agir somente pela questão da agressividade, vem toda uma questão também de sexualidade, e nada disso é indicado para quem está com a sua personalidade em formação. Então, sim, o Sanoge está dizendo que alguns jogos não são para todo mundo. Poxa, quem o Sanoge pensa que é para dizer isso? Claro, o Sanoge é psicólogo, mas não é por conta da profissão que eu estou dizendo isso. Estou dizendo isso porque existe um órgão onde as pessoas fizeram estudos, onde as pessoas se dedicam a tornar essas questões de regras, de classificação indicativa, algo saudável para a população. E aí, lá nesse órgão, o livro não se enquadra naquilo que é esperado para ser indicado para o público livre. Tá, mas eu quero jogar. Como que eu faço? Conversa com a tua família, conversa com o teu pai, conversa com a tua mãe, conversa com o tio teu que já joga RPG, que conhece sobre os jogos, se informa nos canais, tem muita informação. Aqui mesmo, no canal do 3Dangel Masters, o vídeo de uma das semanas anteriores, o Mestre Vinícius, ele fala bastante sobre jogos de horror pessoal, jogos de terror. Então, nós temos já muita informação à nossa disposição aqui na internet, que isso pode ser usado para você no momento de apresentar para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para o mestre, ou para quem quer que seja, que seja do seu interesse apresentar aquele jogo. Você vai ter informação para dizer assim, olha, esse jogo, a classificação indicativa dele é livre. Esse jogo, a classificação indicativa dele é para 12 anos em diante, 14 anos em diante, 16 anos em diante, 18 anos em diante, tá? E, dessa forma, você vai estar mais protegido, você vai estar mais tranquilo de estar jogando algo que o designer de jogo, e aí agora a gente vai falar de quem fez o jogo, tá? Então, assim, não é só, ah, eu vou fazer um jogo, e aí vai lá, pega a caneta e escreve ali um rascunho, vai para o computador e digita. Não, as editoras, elas não vão colocar o dinheiro delas para produzir um jogo, para lançar um financiamento coletivo que seja, numa coisa que não foi planejada, que não tem uma estratégia. Então, os jogos, eles são pensados para ter uma estrutura, e essa estrutura do jogo proporcionar uma experiência de jogo para um público específico. Então, vai ter jogo que ele é pensado para o adolescente, vai ter jogo que ele é pensado para o adulto jovem, e vai ter jogo que ele é pensado para trazer uma experiência profunda, marcante, forte, desalojadora, que vai fazer com que você saia do seu conforto, da sua zona de conforto, e vivencie aquela experiência que, em outras circunstâncias, ou para o público que não é indicado, essa experiência vai ser traumática. Então, não adianta você querer se divertir com um jogo que a classificação indicativa não é para você, porque aquele jogo, se ele for mestrado da forma correta, conforme o designer de jogo planejou aquela experiência, essa experiência, para você, vai ser frustrante, vai ser traumática, vai ser ruim. Por quê? Porque ela lida com assuntos que não são para você, ou para o seu filho, caso você tenha ouvido até aqui, e você é pai, e você está preocupado com o que é que você vai apresentar para o seu filho, ou você é o tio que joga RPG, e quer apresentar jogos para os seus sobrinhos, ou para os filhos dos seus vizinhos, você quer jogar RPG, e o público que você tem à disposição para montar a sua mesa, é um público mais jovem. Então, assim, o designer de jogo, ele não é pensado para levar aquela experiência para aquele público. Ele é pensado para um público um pouco mais velho. Por quê? Porque o público mais velho já vai ter capacidade cognitiva de lidar com aquela experiência, sem que aquilo se torne um trauma, sem que aqueles gatilhos afetem as vivências de cada um. A gente sabe que a vida não é simples, né, cara? A vida é complicada, as pessoas têm problemas familiares, todo mundo tem os seus próprios dramas, a gente tem que aprender a respeitar esses dramas. E, dessa forma, a classificação indicativa, o debate, o aconselhamento dos pais, é insubstituível e intransferível. Não aceite que ninguém, além das pessoas que amam você, diga para você o que você pode ou não pode fazer. Não aceite ser manipulado. Não vamos ser vítimas de engenharia social. Tá? Eu fico por aqui, agradeço a sua paciência por ter me ouvido até esse ponto, te convido a conhecer as nossas redes sociais, o 3dangelmasters está no Instagram, no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no YouTube, nós estamos em todos os lugares legais e vamos estar com você para onde você nos levar. Por favor, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, comente, por favor, se você achou que esse conteúdo é relevante, indique para alguém. Fica legal. Um abraço para você. Tchau. Tchau. Amém.